Eu acredito que o governador está muito no afã de querer acertar, mas afoito como ele vive, acaba não tendo uma sintonia da equipe dele, aonde ele fala uma coisa e eles pregam outra. Há exemplo do que aconteceu aqui, onde ele anunciou que não vai cobrar um cartão de vacinação. Mas a Secretaria Civil, junto com a SEAD, emitiu um ofício comunicando a todos os servidores que vão cobrar um cartão de vacinação. O governador diz que não tem a terceira onda, o secretário diz que tem. Então, quem não fica com a credibilidade quebrada, triturada, é o governador, o gestor maior, que eles não poupam, não têm o cuidado de dar a informação para o governador correta. Então, isso prejudica a imagem dele, o trabalho dele e fica o discreto, porque as contradições estão claras, expostas nas redes sociais e a gente fica até em dúvida em quem acreditar, no secretário ou no governador.